Música Essa igreja tem uma santa poderosa Com virtudes gloriosas Pra salvar e libertar Ela, por amor da eternidade Ampari da felicidade Pois tem muito amor para nos dar Ela é tudo para nós Ela nunca nos deixa só Sem ela não poderíamos se ver Ela é a nossa grande luz Ela é quem nos leva a Jesus Com seu glorioso poder Esta santa Ela liberta o oprimidor Ela afasta o inimigo E o poder do tentador Ela é como um grande amigo Que nos livra do perigo Pois é nosso espírito consolador Ela é tudo para nós Ela nunca nos deixa só Sem ela não poderíamos se ver Ela é a nossa grande luz Ela é quem nos leva a Jesus Com seu glorioso poder Ela é a nossa grande luz 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 Ela é tudo para nós Ela nunca nos deixa só Sem ela não poderíamos viver Ela é a nossa grande luz Ela é quem nos leva a Jesus Com seu glorioso poder Esta santa da qual eu estou falando Seu nome exaltando É a santa, formosa, querida Ela é a nossa esperança Nosso amor e confiança Caminho que nos leva para a vida Ela é tudo para nós Ela nunca nos deixa só Sem ela não poderíamos viver Ela é a nossa grande luz Ela é quem nos leva a Jesus Com seu glorioso poder Amém 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 Amém